O RACE Bem-vindos, nerds e tudo, fãs de jogos! Aqui quem fala é o Ogro, analista de eSports, com um geralzão pela Season 4, todas as mudanças que vieram aí no último patch, que foi o maior patch de mudanças que o Warzone já teve. Para começar, vamos falar um pouco do mapa, ok? Eles fizeram alguns ajustes, o glare do sol, o efeito bloom do sol, aquele efeito de holofote, o efeito ofuscante, ele foi diminuído. E também, em consequência disso, mas não somente dessas mudanças de iluminação, a skin da Rose também foi deixada mais clara. Eu tenho aqui um clipe para vocês de um teste que eu fiz com um amigo, muito obrigado ao Liberty, que tirou um tempinho para testar comigo. Você vai ver aí a Rose no escuro, escondidinha dentro de um galpão, e como ela se destaca em ambientes já mais escurecidos. Então a Rose já não é um problema no mapa, agora sim, a Ravensoft deu uma acertada na mão na hora de nerfar a Rose. Estou satisfeito! O que vocês estão achando, deixa aí nos comentários, beleza? Tivemos várias mudanças em relação às armas, talvez a mais impactante tenha sido as mudanças nos canos do Cold War, que consertaram os recuos. Na verdade, não consertaram os recuos, deram velocidade de bala a todos os rifles de assalto e metralhadoras leves, que era uma coisa que estava faltando e muito desde a integração. E também colocaram, basicamente, 15% a mais de controle de recuo horizontal, 15% a mais de controle de recuo vertical. Ajustaram as miras para longa distância e, portanto, nós temos uma possibilidade maior de armas a longa distância. Podemos falar até de um meta de armas a longa distância. E é disso que a gente vai tratar aqui. Primeiro de tudo, a Galil no multiplicador do peito, que era de 1.2, voltou para 1.1, foi um nerf aí de 0.1 no multiplicador. Isso somente influencia que, ao invés de gastar 6 tiros para matar no peito, nesse primeiro range aqui, você vai ter que gastar 7 agora no total, tá bom? Não é um nerf tão significativo, não considerem a Galil morta, ela ainda é boa pra caramba. Essa planilha aqui vai estar nos comentários, se você quiser acessar todos os dados e ver com minúcias, né? Eu sei que vocês gostam, assim como eu também gosto. Gostaria de chamar atenção para vocês, para todos os rifles do Cold War. Todos os rifles. A Krig, que já era boa, tá um laser, a XM4, que já era interessante, principalmente a curta, média distância, tá ficando mais interessante a longa distância, atenção na XM4. A AK-47 do Cold War tem um time to kill bem legal, mas em termos de recuo, ainda é arma que causa mais dúvidas aí, né? Vamos colocar até uma interrogação aqui. É uma arma que não é consistente. As restantes estão todas muito legais, certo? Sobre essas questões dos recuos, inclusive, vou pegar aqui um ganchinho no J-God. Aliás, se vocês gostam do conteúdo do J-God, tá? Na verdade, influenciadores internacionais. Eu acompanho bastante, eu faço uma curadoria, eu vejo dados de todos eles para trazer para o português. Eu sei que 5% apenas da população brasileira é falante do inglês. Então, J-God, o Exclusive Ace e o True Game Data são três influenciadores fodas. Se você quer, inclusive, saber novidades antes de todo mundo, entra no Discord do True Game Data. Tem muita coisa interessante lá, dados, comparações. A comunidade colabora com o Tony, o Unforgiven, do True Game Data. Se você fala inglês, acompanha esses caras, porque, cara, vale muito a pena. As sacadas e os testes deles são bastante precisos. Aqui na sua tela, você tem um teste que o J-God fez no recuo das armas do Cold War. Nós temos a Stoner, nós temos a AK-47, a Max-Fara QBZ Krieggrosa, a AK-XM4 e a RPD. Na minha opinião, faltaram a MG-82 e a C-58, que é o novo rifle de assalto do Cold War. Vou correr atrás desses dados para vocês. E a gente pode ver nitidamente que nós temos um destaque aqui positivo para a Stoner. Absurdo, absurdo o recuo dela, que é praticamente somente vertical aqui. As balas não desconectam e ela tem uma pequena dobra no topo. A AK-47 do Cold War ainda é muito, 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 muito não confiável à distância. A Galiozinha, ela dá umas puladinhas nos primeiros tiros, depois ela faz um pequeno desvio, mas nada incontrolável. A FARA está bastante absurda. Aqui são seis balas nessa direção e depois um recuo completamente, quase que 45 graus, assim, subindo. E para a esquerda, você que está acostumado a controlar os recuos aí de M4A1, né? É bem parecido com o recuo da M4A1, exceção dessa primeira puxada para a direita. Mas a FARA está um laser agora, depois deste patch. A QBZ, mesma coisa, com a diferença de que ela agrupa os tiros aqui em cima. Ela começa subindo e depois dá um agrupamentozinho. É bem interessante aqui. A mira dela trava praticamente. A Krieg, parece que não tem um recuo tão controlável, né? Mas a primeira metade dos tiros do seu pente aqui, esse teste o Jay God fez com 45 balas. Se o pente estendido tinha 60 balas, por exemplo, ele disparou algumas fora para fazer o teste com 45 balas. Então, 22, 23 balas vão completamente, completamente na vertical. Depois ela tem uma barriguinha e fica vertical de novo. Então, a Krieg, a FARA, a Galeuzinha, né? Sempre não mudou nada, sempre muito precisa. Perdeu um pouquinho de dano, mas como vocês viram ali, só influencia aí uma bala a mais. Então, super aprovadas. Eu já adianto para vocês que o recuo da MG82, a nova Light Machine Gun, né? Metralhadora leve, está muito legal. Então, ela vai entrar nesse bolo aqui. A gente pode julgar aí que temos mais 3, 4 rifles no meta. A grossa está muito interessante a curta distância, assim como sempre foi, TTK baixo. A gente pode colocar um Vzinho aqui, ó. Na AK-47, como... Vamos dizer assim, um... Sniper Support, que o pessoal fala, né? SS, Sniper Support. É um rifle para você usar de secundária para quando você puxa o Sniper. É um rifle que tem um TTK muito legal à curta distância. Você vai usar de vez em quando para média distância, mas como você está com uma arma de longa distância na sua secundária, na sua primária, no caso, o rifle, você não vai trocar a longa distância com esse rifle. Você não vai tentar os abates à longa distância com esse rifle. Você vai trocar para o seu Sniper, você vai puxar a sua primária, beleza? A FAAC ainda tem um Time to Kill legal, ainda tem uma mobilidade legal, mas mesmo com as mudanças nos canos, o recuo está bastante selvagem, está bastante difícil de controlar. Continua uma arma super legal para curta distância. Se você gosta da FAAC para Sniper Support, pode ser também uma opção, embora a puxada de mira dela hoje seja mais lenta do que a puxada de mira da Gross e a puxada de mira da AK-47. A AK-47 do Cold War é um rifle leve, tá? É um rifle leve, ao contrário do que... A AK-47 do Modern Warfare, que é um rifle volante de caminhão, bem complicado. XM-4, excelente Sniper Support também. Ela luta um pouquinho, ela tem um pouquinho de dificuldade. Quando eu brinco, como eu brinco nessas missões, né? Dificulidade. Começa aqui com duas balas baixas, depois faz um recuo basicamente controlável. Tem a melhor velocidade de puxada de mira do jogo em relação a rifles de assalto e metralhadoras leves. Aqui ele colocou RPD, mas não é relevante, beleza? Então essas aqui, pra longa distância, são super aprovadas. A Krieg tá absurdamente reta, não dá pra sentir o recuo na primeira metade do paint e a Fara tá muito controlável. Atenção pra essas armas, atenção pras outras também, que é o Marquei de Rosa aqui, que são boas, Sniper Support. Então a partir dessa Season 4, nós vamos ter um meta mexendo e muito. Antes de ir pra submetralhadoras e falar um pouquinho da arma de pregos, que muita gente tá achando roubadíssima, né? Esse começo de Season. A gente vai falar aqui do potencial de kill à longa distância. A gente falou muito do recuo, mas nem só de recuo vive uma arma à longa distância. Eu diria que é a característica mais importante, mas você também quer potencial de dano. Os dados que eu tô mostrando aqui são de valores base, tá? Não tão aplicados os attachments, porque o Tony do True Game Data ainda não testou todos da MG82. Então pra deixar na mesma base de comparação, eu deixei todas as armas peladinhas. Mas sabemos que pra cada rifle você aumenta aí 10, 20% o valor de alcance base. Então essa linha aqui, ó, ela arreda um pouquinho pra cá em aproximadamente 10%. Vocês podem se despreocupar disso aí, beleza? Nós vamos trabalhar com os valores depois da quebra, beleza? Então depois da quebra de dano, são esses valores aqui dessas retas que nos interessam, porque são os valores à mais longa distância. A gente tem aqui que a MG82 já está brilhando em conjunto com a CR-56 Amax. É uma arma que a longa distância é braba demais, tem cadência, tem controle de recuo. Você vai ter um pouquinho de dificuldade de se adaptar, porque tem características de metralhadora leve, isso significa que tem um delay de câmera aberta, eu vou mostrar pra vocês, e também a puxada de mira dela é um pouquinho lenta. Mas não é uma metralhadora pesada em termos de velocidade de movimento, surpreendentemente é uma arma relativamente leve, você vai ver que como arma de longa distância é extremamente eficiente. Então a gente vem aqui, considerando multiplicadores no peito, de Galeuzinha, Gloriosa MG82, Gloriosa Phara, velho, a Phara está um laser, a Phara está inacreditável. Han-7, sempre queridinha da galera, está lá com Time to Kill médio, e a Krigona é um pouco triste em termos de dano, mas é extremamente gostosa nos outros aspectos, estando em último. Considerando os tiros na cabeça, nós temos um outro panorama, a MG82 tomando a dianteira, completamente empatados aqui a Galil e a Han-7, nós temos depois a Phara e depois a Krig, mas com tiros na cabeça, o agrupamento é muito menos espaçado, é muito mais ajuntadinho. Quando falamos a longa distância, dificilmente a gente vai ficar acertando tiros na cabeça, então estou colocando aqui estômago, barriga, beleza? E a gente vai ver na sequência extremidades, novamente a MG82 com TTK Glorioso, inclusive não tem quebra, tá bom? A quantidade de tiros para matar com tiro na barriga de qualquer distância é o mesmo, a Han-7 está legal aqui, até 30 e poucos metros, ela alcança até 46, mas o que importa é depois da quebra, como a gente falou, então vem na sequência, Han-7 e Phara, empatadinhas, nós vemos na sequência a Krig e o pior multiplicador de todos que estamos comparando aqui é justamente a Galeuzinha que fica em último. E extremidades, novamente chamando atenção, olha a MG82 aí, a MG82, galera, se não for mexida, veio para ficar, vai ser um meta parecido com o meta que aconteceu com a Bruin, quando a gente usava a Bruin e provavelmente uma submetralhadora ou uma 12, ainda temos 12 viáveis no jogo para fazer aquele rush, para fazer aquela colada nos adversários. Muito interessante que nós estamos falando aqui de meta de longo alcance, eu estou mostrando para vocês as metralhadoras leves e os rifles de assalto, mas as snipers, depois do buff de Bullet Velocity entre 10% e 20% de Bullet Velocity em todas as snipers, está uma delícia de acertar a bala de sniper, uma delícia, então está virando um Battle Royale para o meu gosto, para o meu gosto mais interessante, onde as armas brilham mais em cada nicho, você vai poder ter aquela rasgada a longa distância, assim como você vai poder ter um embate muito forte de curta distância com a arma de pregos, com a submetralhadora com 12, sem problema, você vai achar roubado porque você tem, o cara de 12 está roubado, mas você tem uma arma que é roubada a longa distância, você tem uma arma que é roubada a média distância, então está tudo aí a seu tempo, está tudo aí pegando qualquer boca, beleza? Então aí, metralhadora leve, gloriosa mais uma vez, nós vemos em segundo lugar a Hanset empatada com a Fara, a Hanset e a Fara tem características muito parecidas e agora que a Fara está com o recuo melhor, tem tudo para esses rifles disputarem, tá? E o recuo da Hanset não é tão bom a longa distância, não é tão bom a longa distância, tem um TTK melhor a média curta, a curta média distância, mas a Fara está brilhando, coloquem Fara no loadout de vocês, beleza? logo depois a Galil, logo depois a Krigona. Então, cara, a Galil, mesmo depois do nerf, ainda brilha, sobretudo com tiros no peito, tiros na barriga e tiros nas extremidades, ela fica ali em penúltimo, último, junto com a Krig. nós temos opções, temos opções, presta atenção nessas comparações. Vou mostrar para vocês que a M82 é mais forte ainda do que vocês estão pensando, tá bom? Porque esses gráficos mostrou o dano, esses gráficos mostraram, desculpa, o dano da M82 sem levar em conta que você está com a mira puxada e sem levar em conta que ela tem um atraso de câmera aberta. O que é um atraso de câmera aberta? Algumas armas, na vida real, inclusive, ela não armazena o projétil, não armazena a munição dentro da câmera. Por quê? São armas com muita cadência de tiro, elas ejetam tantas balas que elas superaquecem. Quando elas estão super quentes, se você coloca um projétil dentro da câmera, ela tem a possibilidade de disparar esse projétil espontaneamente, fazendo com que você perca o controle da arma. Já que é um sistema de molas que puxa a munição para dentro da câmera, a câmera está quente, dispara automaticamente e puxa outra munição. Assim você fica sem acionar o gatilho, ainda tirando todas as balas restantes no pente. Isso é um perigo, aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Foi por isso que foi criada essa tecnologia da câmera aberta. A MG32 está aqui com o atraso de câmera aberta levado em consideração, que são de 67ms. Se não tivesse esse atraso de câmera aberta, o TTK da MG82, o DPS da MG82 seria ainda melhor. Beleza? E aqui nós estamos não estamos considerando o tempo de puxada de mira, a gente pode colocar o tempo de puxada de mira para vocês verem. A MG82, ela sofre um pouco, a Galil e a Hanset. A Hanset tendo a característica também de ser um dos rifles de assalto mais leves do jogo, junto com a XM4, elas tomam a dianteira. Então, existe essa vantagem da MG82, mas eu já tinha considerado que ela estava com a mira puxada e que ela estava com atraso de câmera aberta, só para deixar muito claro as informações que eu estou passando. Se você for inserir, se você for colocar 100% do tempo de ADS, aí o dano e o potencial de derrubada a longa distância demora um pouquinho, afinal de contas é uma metralhadora leve e você vai precisar dar aquela puxadona. Aqui a gente encerra a parte de armas viáveis para a longa distância, também demos uma pincelada na visibilidade do mapa que mudou um pouco em termos do sol e em termos da skin da Rose. Eu espero que vocês tenham gostado, deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv.com.orgro às 9 da manhã. Conteúdo exclusivo no TikTok e Instagram. Um beijo do ogro no nosso conteúdo. É diferente. Tchau, 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 tchau.